Olá, hoje o Diálogos do Movimento vai falar sobre um problema muito sério que está acontecendo em Campinas, a Dengue. O nosso convidado, Francisco Mogadoro Chicão, membro do Conselho de Saúde de Campinas, do Fórum Popular de Saúde e trabalhador da rede como médico no DIC3, médico de família e comunidade. Tudo bem, Chicão? Tudo bem, obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com vocês. O prazer é todo nosso, Chicão, e a população de Campinas está muito aflita, porque a Dengue nunca esteve tão perto da gente. Curiosamente, em 2013, a gente não estava falando de Dengue como está agora. Mesmo assim, em 2013, dado oficial da Prefeitura de Campinas, 6.976 casos de Dengue confirmados em 2013, Campinas. 7 mil casos. 7 mil casos em 2013, estou falando do ano passado para a gente entender esse ano agora, porque a Dengue não veio do nada, não veio de avião, mosquito, como sugeriu o prefeito em uma fala recente outro dia. A Dengue, ela está aí há muitos anos. Em 2013, a gente já teve a segunda maior epidemia de todos os tempos. Em 2013, só perdeu para 2007, quando foram 11 mil casos. 11 mil casos em 2007. Então, em 2013, curiosamente, a gente não falava em Dengue. E quando não se fala de uma doença que é prevenível, que tem medidas de saúde pública, medidas de controle que cada um de nós tem que fazer, independente de classe social, de bairro que mora e tem que fazer, e a Prefeitura tem muitas medidas que ela tem a obrigação de fazer, afinal, o Estado, o governo está aí para isso, quando se esquece, não se fala de um problema, e talvez se tente abafar o problema, como alguns dos nossos gestores públicos fazem, a gente esquece da prevenção. A população, nem todos vão lembrar, alguns são mais disciplinados e lembram, mas nem todos vão lembrar. E o poder público parece que esqueceu da parte dele. Em vez de trazer a público, em vez de ser transparente, se abafa o problema, como parece que é a intenção dos nossos gestores, aí é que ele só aumenta. Uma hora você barra o sujeiro para debaixo do tapete, uma hora ela aparece. E é o que está acontecendo agora. 2014, com provavelmente a maior epidemia de todos os tempos, o ano ainda está começando, estamos com meio de abril ainda. E mesmo assim, a tendência de número de casos é crescente, é muito grande, a tendência que seja maior do que 2007, que foi a maior até hoje, é reflexo de 2013. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que o governo deixou de fazer para ter esse caos na dengue? Você pode falar para a gente, assim, tem uma coisa específica que aponta essa crise toda e esse caos que nós chegamos? Tem algumas questões, Erley. Saúde, você pode ter equipamento, sala, hospital, leito, um monte de tecnologia, se não tiver gente, não se faz saúde. No caso da dengue, duas questões centrais. Agente comunitário de saúde, que é o agente que faz o contato do serviço de saúde com a população, que faz a parte de educação, a parte de orientação. Aquele que bate na casa, a conchetinha, a conversa, ele vai entrar. Fulana, olha, está vendo? Dona Maria, aquele vasinho de planta que a senhora colocou ali. Fulana no condomínio de luxo, que tem a bromélia ali, olha, bromélia acumula água. Então, este trabalho de contato com toda a população, a gente fala do sul, só lembra de pobre, né? Mas o trabalho da população preventiva tem que ser com toda a população. Este trabalho do agente comunitário de saúde é essencial e o número de agentes de saúde de Campinas é muito pequeno com relação ao que precisava. A crise mais recente agora, em 2013, dos indicadores, tem a ver com a questão do agente de controle ambiental, o ajudante de controle ambiental, que é aquele, além do agente de saúde, o ACA, que a gente chama, que é o agente de controle ambiental, ele é o que vai fazer o serviço mais pesado, mais operacional de combate ao criador do mosquito. Por exemplo, telar caixa d'água. Telar caixa d'água, cada um de nós pode ter a sua iniciativa de lembrar, de cuidar da sua caixa d'água. Agora, a iniciativa, a obrigação da prefeitura é conseguir que 100% das casas tenham caixa d'água telada, para não ter mosquito em nenhuma casa. E tem que ficar lembrando morador, né? Tem que ficar lembrando morador. O venga, caixa d'água, o vaso. E tem coisa que tem que ir lá e pôr a mão na massa e fazer. É preciso de pessoas, de gente qualificada, para cuidar da saúde da cidade. E o Cândido Ferreira não foi reposto às pessoas, né, Chicão? Exatamente. Tinha um problema crônico aí do Cândido Ferreira, de uma irregularidade de terceirização na prefeitura, que a prefeitura teve a chance de repor em tempo hábil com concursados, que é o jeito correto de se contratar para o serviço público, 1.300 trabalhadores que estavam na situação precária, que foram, em algum momento, foram demitidos, porque era irregular mesmo, foi julgado irregular o convênio e tal. Nesse processo de demissão, foi feito um termo entre o Ministério Público Estadual e a prefeitura para a reposição integral dos trabalhadores por concursados, o que não se faz da noite por dia. Nisso tinha, pelo menos, 100 ajudantes de controle ambiental, que a gente sabe que não foram repostos nem em número integral, muito menos imediatamente. A demissão foi lá no começo do ano passado e está demorando muito tempo ainda de chamar, aos poucos, os trabalhadores para reposição. Por irresponsabilidade, incompetência, decisões equivocadas, não sabemos o que levou a prefeitura a decidir isso, mas foi, com certeza, um grande fator para esta epidemia agora de 2014 e que tende a ser a maior de todos os tempos de Campinas. Muito sério. E eu tenho a sensação de que há uma subnotificação. Os casos que a prefeitura diz ter são muito pequenos, porque a gente tem no vizinho, no parente, no amigo de trabalho. Você que é da rede, o que você pensa disso? É, assim, na verdade, quando a gente ouve na imprensa falando 3 mil casos, 5 mil casos, 6 mil casos, parece pouco mesmo diante do que a gente sabe que está acontecendo por ouvir o tempo inteiro a gente falando de dengue. Só que a informação oficial, a prefeitura trabalha com a informação do caso que já foi confirmado, digitada a ficha, tem toda uma burocracia, até semanas atrás se fazia o exame para confirmar, agora já se parou de fazer o exame, já tem tanto caso assim que nem se faz mais o exame, o que tecnicamente até está correto, mas precisa estar claro, explicado para a população. Você tem que falar para a pessoa, olha, não está fazendo o exame porque o seu quadro é de dengue, está tendo dengue, tem vírus, tem mosquito, tem gente com dengue no seu bairro, você vem aqui com febre, dor na junta, dor no corpo, dor de cabeça e tal, é dengue. Você não espera um exame, nem gasta recurso importante, tanto de laboratório como recurso humano, para fazer o exame que é desnecessário. Com isso a gente já tem, somando os casos já confirmados, com aqueles que estão para digitar, com as suspeitas ao confirmar, quase 12 mil casos esse ano, a gente ainda está aí no começo de abril. A prefeitura tem a obrigação moral, obrigação ética de ser transparente e não tentar abafar o problema. Estou falando que é uma das cidades com o maior número de casos de dengue no Brasil. Absurdo, Cabinas, com a estrutura que tem, com a renda, com o PIB que tem, com tudo que tem, tem tanto uma doença prevenível como essa, que Cuba, sem quase nenhum recurso financeiro, previne, porque precisa de gente e sabe que é nisso que investe. Chico, nós temos uma morte confirmada como caso de dengue e várias outras suspeitas. Pode ter mais casos? Quantos são exatamente assim? O dado oficial que a gente tem acesso da prefeitura, pelo informativo, inclusive público no site da Prefeitura sobre dengue, é de uma morte confirmada e eu li sobre até seis mortes em investigação. Eu vi na imprensa e li o informativo também. Lógico que a gente está ainda em abril, esperamos que nesse número, até que nem confirme tantas e que esse número seja pequeno, se mantenha, é lamentável que tenha uma já, mas que não cresça. Mas assim, a dengue, para a imensa maioria das pessoas, ela vai ser uma doença que não é incapacitante a longo prazo. Ela causa, você vai ficar de cama uns dias, vai ficar prostrado, não vai conseguir trabalhar, vai eventualmente perder remuneração por isso, que nem todo mundo trabalha registrado para ter direito ao atestado. Vai ter um impacto ali pontual na sua vida, mas a imensa maioria das pessoas vai sair dali sem sequela nenhuma, muito menos com a complicação grave ou com a morte. Chicão, agora se fala de agentes do Ministério da Saúde, do Exército, não foi tarde essa decisão do governo Jonas? Acho que o governo, na verdade, demorou para admitir o problema, o tamanho dele, inclusive não coloca a público as reais causas. Então, eu gostaria muito de ter um prefeito humilde a ponto de vir à população, a público, assumir o problema, pedir desculpas por ele, pedir compreensão. A gente tem uma prefeitura que uma hora põe a culpa da população, outra hora põe a culpa em Viracopos, parece que o mosquito veio a virar. Essa do Viracopos é demais, né? Eu ouvi no rádio essa, falava, não, a gente tem Viracopos, circula muita gente. A história de Campinas, desde sempre, é de circular muita gente aqui. E a dengue não veio de fora. Viesse a febre amarela, o ebola da vida, a gente fala, não, veio de fora. Campinas tem dengue há muitos anos, o mosquito está aqui, o vírus está aqui, não tem que falar que veio de fora, então essa parte é absurda. Agora, pedir ajuda, primeiro, o Ministério da Saúde também tem sua parcela. Porque o Ministério deveria perceber que Campinas estava pisando na bola, deveria cobrar de Campinas melhor, e os governos em geral têm que trabalhar juntos e não só um esperar que outro faça passivamente. Força Nacional do SUS, que bom que existe, que bom que ela vem, é tarde demais para vir? Acho que não, porque a gente já está no começo do ano, então tem que vir sim. Exército, é lamentável que precise convocar o Exército, em vez de ter o servidor público concursado para isso. É lamentável, a ajuda vai ser útil, mas é lamentável. É o caos, não é isso que a gente quer. Se tivesse feito a prevenção correta no ano passado, ao longo dos anos todos, não teria que recorrer a essa ajuda externa aí. O que temos que fazer agora na cidade, assim, efetivamente, para não ter mais esse problema? Você podia falar para a gente até fechar essa conversa muito importante que nós estamos tendo? Para a gente fechar otimista, pelo menos? Arleio, o SUS está assim hoje em dia porque o povo parou de lutar pelo SUS. Então, a nossa estratégia, e a gente no Fórum Popular de Saúde tem isso muito claro, é que não dá para esperar o governo fazer o que o povo precisa cobrar do governo que ele faça. E o povo, felizmente, em 2014, a gente fica um pouquinho mais animado, depois de junho de 2013, que é, o povo foi para a rua falar que quer dinheiro não para a Copa, e sim para a saúde e educação. O povo está indo para a rua falar, se não tiver saúde não vai ter Copa. Porque sabe que o governo coloca dinheiro onde interessa o capital e não coloca dinheiro onde interessa o povo. É verdade. E não é o capital, não é o governante que vai decidir espontaneamente, porque ele é bonzinho, atender o povo. É o povo que vai exigir isso e esse é o caminho, o caminho da luta, como sempre. Chicão, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. Não é o fórum para o ar de saúde, sempre à disposição também para dialogar. Como disse o Chicão, Diálogos do Movimento é para as pessoas que lutam por um mundo melhor, por uma cidade melhor. E na saúde também é necessário. Participe da vida do seu posto de saúde. Ou seja, participe da vida da sua cidade e cobre dos governantes. Até o próximo Diálogos do Movimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho